Salve família e inscreva-se no nosso canal. E não esqueça de deixar seu like. Só assim o YouTube divulga nosso canal. Agora fica com o nosso tutorial. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.